Quando a gente conta histórias de amor, de caminhos que vão se cruzando, coisas que você fala assim, nossa, impossível, olha que doideira, como que aconteceu na vida dessa pessoa. E um desejo muito grande do meu coração a vida inteira era literalmente ter alguém do meu lado, ter um companheiro, mas um companheiro amigo mesmo. Eu sempre estava em busca disso, mas no momento em que eu decidi, decidi não, né? No momento que eu aceitei que era melhor os planos de Deus na minha vida e esperar nele, que ele virou e falou, tenha calma, a hora não é agora, mas fica tranquila que no momento certo você vai saber. É tudo muito doido, porque a gente nunca sabe, quando a gente acorda no dia não sabe o que vai acontecer. Eu estava passando por um momento mais difícil da minha vida. E naquele dia, para mim, eu estava despertando para ir trabalhar. Fiquei uns meses fechado. E de repente, descendo as escadas da minha casa, eu dou de cara com ele. Me encontrei novamente, foi no dia 24 de setembro de 2020. E dali, a minha vida mudou. Escutando a história das outras pessoas e escutando a forma como o amor aconteceu na vida dessas pessoas. Começou a conversar, comecei a ver senso de humor, comecei a ver a simpatia. E aí, se tem senso de humor, é inteligente. E aí, é claro que fica naquela expectativa de quando é que vai acontecer comigo. E aí, aconteceu naquele dia 24 de setembro. Durante aquelas horas que a gente começou a conversar, eu comecei a sentir algo diferente em mim. A gente foi se conhecendo, foi se conectando ali de uma maneira muito forte. Eu me senti muito bem, né? E... Não dá para esquecer a sensação de ter conhecido. Quando foi realmente mais um fim da tarde, assim, que eu comecei a sentir a coisa mudar. E eu falei, opa, o que está acontecendo? E é essa sensação que eu tenho sentido durante todos os dias. Tenho um sentimento acontecendo dentro de mim, mas... Será que é que estou confundindo as coisas? Estou entendendo errado? Foi como se algo ressurgisse dentro de mim. Eu sabia o certo. Mas, na verdade, era tudo que fazia parte do plano de Deus. Que era um plano muito maior e muito mais bonito do que a gente pôde imaginar um dia. E trouxesse tudo de volta àqueles meus sonhos. Trouxesse os meus planos. É muito bom quando a gente é amado. A gente muda, muda para melhor. Então, eu sinto que, desde que Ele entrou na minha vida, eu sou uma pessoa melhor. E hoje eu estou aqui falando que foi possível. E que o impossível era para mim, mas não para Deus. E que Deus poderia ter feito tudo de novo na minha vida. Amor. Assim, você já está acostumado a sempre me ver chorando, porque eu sou extremamente sensível. Você chegou num momento que eu me perdia, mas Deus te colocou no meu caminho, para um propósito. Falar de você para mim é algo muito maravilhoso, que me toca lá no fundo do coração. A gente tem propósitos parecidos de vida e eu creio que esse é o propósito da gente estar junto. Eu quero dizer que você é uma pessoa incrível. Você é muito maravilhoso em cada detalhe, em cada gesto. A gente construiu uma família de um fazer o outro feliz. Um cuidar do outro nos momentos de dificuldades, nos momentos das adversidades que vão aparecer. Eu sou muito grata a Deus por ter você na minha vida e eu não vejo a hora de viver tudo isso. Todas as coisas que a gente sonhou, eu não vejo a hora de viver a vida ao seu lado. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma vida incrível, uma vida maravilhosa. Mas enquanto eu tiver o amor dentro do nosso coração, o respeito, eu não tenho dúvida que a gente vai superar tudo. Tudo e eu te amo demais, te amo hoje, amanhã e sempre. Eu amo muito você. Eu amo você.